Gon em sua forma adulta é uma das cenas mais belas, insanas, tocantes e tristes já criadas. Toda a construção de Gon cair em um abismo no arco das formigas quimera faz o leitor andar com ele nessa montanha russa de sacrifícios. O garoto se tornou um monstro completo, poderoso sim, mas sem sentimentos, estratégias ou planos. O monstro nasceu apenas com um objetivo, vingança. E muitos se perguntam o que aconteceria se Gon, naquela forma, se encontrasse com o rei Meruem. O que de fato ocorreria nessa luta? Gon teria capacidade de derrotar o rei das formigas? Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Trazendo mais um vídeo aí de Hunter e Hunter dentro de um decifrado. Quão poderoso é o Gon adulto? Ele poderia derrotar Meruem? Será que ele teria alguma chance? Será que ele seria superior? Qual o limite? Aonde o Gon poderia ter chegado com esta sua forma adulta? Dê um confere no vídeo que eu já fiz sobre o Gon adulto. Explicando um pouco mais como ele atingiu essa forma. Eu espero que vocês se divirtam nesse aqui também. Aproveita pra inscrever se você ainda não se inscreveu. Se você já é inscrito no canal, deixa o like pra dar uma fortalecida. E agora sim você vai descobrir quais os limites. O quão poderoso é Gon adulto. Vamos lá. Ao formar um voto em uma condição de imenso sofrimento emocional. Gon conseguiu convocar todo o poder que ele jamais teria. Avançando seu corpo a uma era em que ele poderia derrotar Nefer Pto. Sua força física, habilidades nem e produção de aura aumentaram imensamente. A ponto da própria guarda real temer que ele pudesse representar uma ameaça para o próprio Meroen. Ao vê-lo, Kirua acabou deduzindo que normalmente seriam necessárias décadas de treinamento para atingir esse nível de poder. Sua velocidade e reflexos elevados permitiram que ele se esquivasse facilmente de Terpsicora de Nefer Pto. Que a levou além do seu próprio limite. Enquanto estava nesse estado, um único chute de Gon foi capaz de lançar Pto dezenas de metros no ar. Fazendo-a tossir sangue. Isto é muito curioso. Percebam que isto não ocorreu quando Pto recebeu um golpe direto do próprio Isaac Netero. Ela foi apenas arremessada longe, mas sem qualquer dano. O primeiro Jan Jan, que é de Gon, explodiu em Nefer Pto, fazendo ela perder a sua consciência. Embora mais alguns fossem necessários para finalmente conseguir matar a formiga. No entanto, o preço a pagar por esse poder foi demais. Foi muito grande. Pto, antes da sua morte, acabou percebendo que essa habilidade só seria possível porque um indivíduo como Gon, extraordinariamente talentoso, jogou fora toda a sua predisposição e comprimiu a sua vida de bom grado. Prevendo que Gon jamais seria capaz de utilizar Nen novamente no futuro. E após a morte da guarda real, Gon voltou ao seu corpo normal e acabou entrando em coma. Seu corpo logo começou a se deteriorar, exigindo até mesmo suporte constante de vida. E ele acabaria morrendo se não fosse pela intervenção dos desejos de Nanika. Apesar de ter se recuperado completamente, Gon permaneceu incapaz de ver ou mesmo utilizar a sua aura. Segundo seu pai, ele simplesmente voltou ao normal. Deveria se considerar sortudo por sair relativamente livre de sua grande aposta. Uma coisa curiosa nessa transformação é que Gon não apenas avançou sua idade em poder. Ele reduziu uma parte da sua vida útil proporcional à quantidade de anos que ele deveria conseguir alcançar aquele poder. As repercussões disso são tão severas que o próprio Irume descreveu o voto de Gon como sendo pior do que a morte. Kirua estava confiante de que qualquer exorcista de Enem morreria no local apenas tentando dissipar a transformação do seu amigo. Não se sabe quais tipos de Enem estão envolvidos nessa habilidade de Gon. No navio baleia temos um sujeito chamado Bill com um poder muito semelhante chamado Erigeron. E que envolve estimular o crescimento e o aumento das reservas de aura melhorando em muito as habilidades de Enem de qualquer pessoa. Por isso pode ser possível especular que essa transformação de Gon é uma forma extrema sim de aprimoramento. Uma nunca vista antes no mundo dos caçadores. Tendo isso em mente vamos agora aos fatos. Gon poderia derrotar o Rei Meruen? Nós só vemos Meruen lutando utilizando sua força física. A sua habilidade chamada síntese de aura não é ideal para lutas. Nunca o vimos usar qualquer tipo de Hatsu durante a sua luta contra Netero. Mas mesmo sem usar Hatsu que é o pináculo da habilidade de Enem. Meruen já atingiu o máximo em todas as estatísticas. Sua força, agilidade, durabilidade, resistência, aura e acima de tudo inteligência estão fora de cogitação para qualquer humano. Ele também tem um nível insano de tolerância a dor e a resistência a venenos. No início da luta contra Netero, Meruen é absolutamente dominado pelo poderoso Hatsu de Isaac Netero. O Bodhisattva dá 100 palmas. Ele não pode fazer nada contra esta técnica. Mas também vimos que basicamente o Rei recebe todo o dano que Netero pode causar nele sem sofrer qualquer consequência. Ele até recebe o melhor golpe, a melhor técnica de Netero que acaba consumindo toda a sua força vital para condensar e liberar na chamada mão zero. Esse único ataque machucou sim Meruen mais do que os milhares de golpes das palmas que o precederam. Embora o dano tenha sido apenas superficial ao Rei das Formigas. Após isso temos a explosão. Meruen até sobreviveu a explosão inicial da Rosa em miniatura. Aqueles que sobrevivem a esta explosão inicial sofrerão danos internos causados pela rápida absorção de uma toxina, um veneno mortal. O veneno acaba catalisando a produção e emissão de um novo veneno. Propagando assim uma vasta reação em cadeia nas suas vítimas. O veneno é potente o suficiente para conseguir matar dois guardas reais enfraquecidos em menos de uma hora. E eventualmente levando a matar o próprio Meruen. No entanto a partir disso podemos ver que a resistência ao veneno de Meruen provavelmente está além de qualquer ser humano. Bom já com o jovem caçador sabemos que o talento e o potencial de Egon são indiscutíveis. Testemunhamos a sua forma adulta já podemos ver o quão poderoso é o seu potencial máximo. A forma adulta de Egon é a força bruta e pura de Enem. Basicamente fora de qualquer gráfico em níveis de poder. Aponto até mesmo que rivaliza com o próprio Meruen. A própria Pitou acaba reconhecendo isso. Embora ela não seja tão genial quanto o próprio Meruen. Ela também não é assim tão ingênua. E seu reconhecimento na força de Egon é suficiente para nos contar um pouco sobre o potencial do jovem caçador. Enquanto o que vimos em Hunter x Hunter é apenas um vislumbre desse poder de Egon. Porque convenhamos Gon nunca teve tempo suficiente para desenvolver e dominar completamente a sua habilidade e uso em Enem. Felizmente como um aprimorador Gon não precisa ser um gênio para fazer pleno uso do seu potencial. É necessário notar que um aprimorador em Hunter x Hunter não precisa de habilidades de usos complicados em Enem para crescer em poder. De fato quanto mais simples o conceito de Enem usado pelo aprimorador mais fortes eles são. A adaptalidade de Meruen está além de tudo que qualquer ser humano é capaz. Ele não tinha limites e podemos separar Meruen basicamente em duas formas. Pré e pós bomba. Na forma pré bomba quando o rei lutou com Netero. A única chance de Gon derrotar Meruen é quando consideramos o estado do próprio Meruen quando ele está lutando contra Netero. Porque o Meruen pós bomba é basicamente um deus após absorver a guarda real. Então considerando o Meruen pré bomba versus Gon adulto. Considerando como Gon lutou e matou Pitou. Sim, Gon teria a possibilidade de derrotar o rei Meruen, mas com algumas condições e ressalvas. Vamos lá. Meruen é o resultado de anos de superioridade genética e extinto de sobrevivência pelos vários seres humanos e animais consumidos pela formiga rainha Quimera. Ele é o epítome da perfeição em todos os aspectos. Seja inteligência, controle de Enem e até mesmo capacidade de batalha. Contudo, Gon adulto literalmente sacrificou tudo o que ele tinha e teria. Seu imenso talento, seu trabalho árduo, sua calma, a sua naturalidade, seu potencial gigantesco de se tornar um dos mais fortes usuários do mundo. Tudo isso em troca de um poder ilimitado. Ele perdeu todo o senso de raciocínio. Ele estava cheio de raiva. Ele queria vingança. Ele queria matar. Seu único objetivo era destruir o ser que estava à sua frente. Incinerar Pitou de uma maneira que nada lhe restaria. Ele não se importava se ele perderia um membro durante o processo. Não se importava se ele morreria. Não se importava se o seu oponente estava sem cabeça. Ele estava louco de raiva. Seu único medo naquele ponto era que a sua raiva desaparecesse. Talvez esse seja o ponto fraco do Gon adulto. Sua raiva era direcionada a Pitou. Seus votos foram para superar especificamente essa formiga. E para compararmos essa forma absurda. Temos que considerar o que aconteceria se Gon tivesse um ódio semelhante contra Meruem. Não haveria lógica em seus movimentos. Muito menos nenhuma estratégia. Que Meruem pudesse decifrar com sua inteligência. Apenas a mais brutal e pura raiva. Que só iria desaparecer depois que o oponente deixasse de existir. Ambos tinham poder ilimitado. Mas Meruem ainda tinha sua sanidade mental e sua inteligência. E isto faria diferença na batalha. Sua capacidade de se adaptar é inatingível. Porém, Gon adulto não daria tempo para isso ocorrer. Com Pitou vimos que a luta durou poucos segundos. Se Gon fizesse isso com Meruem, ele venceria. Se a luta se estendesse mais, Meruem evoluiria e a coisa mudaria de figura. Portanto, como as condições, restrições e sacrifícios de Gon não foram para Meruem. E sim para Pitou. Meruem teria a vantagem pelo simples fato de Gon não ligar para ele. Agora, se as condições, restrições e sacrifícios fossem direcionadas ao rei. Ele poderia ter superado sim o Rei das Formigas em segundos. Como o próprio Gon diz, se você quer conhecer alguém, descubra o que o deixa com raiva. Então é isso galera, esse pequeno vislumbre do Gon adulto. A gente só arranhou realmente o que é o Nen, aonde a gente pode chegar. A gente conhece muito pouco dessas habilidades, por mais complexas que elas sejam. Meruem tinha um poder que podemos colocar como ilimitado. Não dá para saber aonde de fato ele chegaria. Pré-bomba, Gon adulto teria sim chance contra ele. A própria Pitou ficou assustada e reconheceu que aquilo poderia ser uma ameaça para o seu rei. Porém, como as restrições, condições e sacrifícios não são direcionadas para Meruem. Gon possivelmente nem se moveria ou tentaria atacar o Rei das Formigas. Agora, colocando em um universo aonde tudo isso seria direcionado para Meruem. Eu digo que essa força do Gon adulto seria até mesmo superior do que a que vimos aqui. Essa coisa de restrições e sacrifícios é interessantíssimo dentro de Hunter x Hunter. Porque basicamente não tem limites para qualquer tipo de poder. Se vocês querem, depois eu faço um vídeo realmente explicando como funciona. Como funciona as correntes, a cadeia do julgamento de cura pica. Como o Gon conseguiu atingir esse nível com essas restrições e o que vem por aí. Bom, espero que vocês tenham se divertido. E quero saber de vocês quem venceria uma batalha. Algum adulto ou Meruem. Deixa aqui embaixo. Quero saber o que vocês acham. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu e fui.